o a taxa nas de explorar a mina meu deus não deixa eu voltar sabe onde tem lava por aí não sei tem lá nas minas tem um balde de água aqui eu preciso de onde ir lá tudo certo ai? boas pessoal boas tá vendo português? você tá em portugal hoje? nos vídeos de Minecraft eu estou usando como choveiros muito aqui na minha cidade não estou mais entendendo o que estou fazendo é pra pegar um balde de lava? é pega um balde de lava pra mim fazer um projeto aqui já tem um projeto não vai esses projetos em é difícil eu conseguir um não eu já vou conseguir não eu levo uns 4 ou 5 então um balde agora que eu to aqui embaixo tu me fala ou pega obsidia não eu vou colocar aqui deixa eu ver 6 dividido por 3 dá quanto então aqui só precisaria de um só tá mas agora dá pra dormir dá uma descansada ai na mente pera ai que é capaz de eu ficar sem teto sem chão ah vou dormir se for eu tenho picareta também ai deu certo estou com dois projetos em mente o um é pegar balde de lava é o outro é fazer um potreiro gigantesco cercando toda nossa vila ah vai criar animal no meio da vila? é dando espaço correndo entre eles que tipo? acho que aqui vai ter larva só que pra esse projeto dar certo eu ai cacete pra esse projeto dar certo não pode ter um esqueleto primeira coisa assunto quente ui porcaria do bloco quase deu assunto quente quase ia me queimar tudo ó agora vira demais pega pega tudo enche os balde enche tudo os balde é já que você ta ai ai pronto só vem aonde que é pra ir? aqui na nossa casinha tá deixa eu tentar achar aqui deixa eu dar uma arrumada aqui porque nós construímos isso daqui e nunca mais eu não sei como que eu quem que foi fazer essas mina aqui tá tudo uma bagunça eu nem entrei ao invés de colocar a plaquinha é bota a plaquinha corredor 1 ou colocar o nome dos corredores igual de rua rua 1 2 rua 3 corredor paraná tá quer que eu jogue a lava aqui pra tu pegar? sim joga tá com a defesa ai pronto ali dentro tinha lava é mas eu não quero jogar fora aqui ó taca ela aqui taca aqui mesmo pode ser taca? é e sobe em cima sobe em cima não só coloca ela ai então sai dai né não ela não vai ela vai correr pra baixo que tipo você queria não que você queria obsidiana que fez eu fazer todo esse trabalho ae valeu só pra isso mesmo desafio balde de gel ah eu só queria completar o desafio porque nós já tínhamos obsidiana então eu vou fazer esse desafio também quer água? eu tenho água aqui não eu tenho eita ou é só você colocar ah ah deu tempo ae novas receitas vejam o livro de receitas progresso feito desafio do balde de gelo você ta olhando os progresso ai que susto ta olhando os progresso ainda? agora mudou né tudo é ó tem agropecuária aventura ta e qual que é o teu projeto? ah já? mas já? tu vai querer ir pro nether? eu quero pegar o cobblestone calma ta faltando um pedaço esse negócio ai ah pra que isso? agora ta sobrando um pedaço ai ficou legal tente me achar entrei no portal sai aqui do outro lado esse portal não ta prestando cara ta com medo de ir pra lá pula pula e vem pra cá olha os barulhos que faz aqui dentro pula, pula e atravessa? tem alguns negócios ali umas madeiras que não vai dar muito certo to com medo de entrar lá você ta sem armadura se você vai entrar lá também não vou entrar só queria construir mesmo só pra deixar construído nesse espaço aqui que tava vazio ai agora eu vou fazer a minha ah ah eu mostro ai vai deixar ali coloca sem querer ai ninguém viu nada ninguém eu vi cadê eu preciso de experiência balde de lava balde quem roubou minha água? naquela hora que eu joguei o balde lá eu coloquei a minha em cima da tua dai eu peguei as duas como é que tu pega duas águas dentro de um balde? cubra-me com diamantes sabe onde que tem é lápis azul, redstone, essas coisas? na mina mas tem ei não vamos invadir aquela mina lá? sim mas deixa eu coisar arrumar os robôs não peguei os lápis azul bom eu também não tenho encantamento na coisa mas não precisa né na armadura aqui eu já to bem protegido acho proteção contra o fogo eu tenho até não ia fazer mal cair na lava aquela hora é sim queima igual queima as pernas ó daí eu ia ficar sem perna ia derreter as pernas olha só olha só não é pra fazer isso ó o livro virou pra cá ó onde que você ta? como é que funciona esse progresso? eu não sei fazer elimine qualquer monstro elimine elimine o esqueleto e uma flecha ó todos os biomas assistência contratada invoque um golem de ferro? ai eu preciso de dois níveis eu também preciso de dois ai onde que vai conseguir? minerando deixa eu ver se não tem nenhum bruto minério bruto acho que não ah na fornalha mas era meu agora só preciso de um que porcaria mesmo não vai mais ter nada aqui vou guardar essas tranqueiras aqui comidas não tenho comida não tábuas de acássia por que que ta nos lixos tábuas tábuas lixo 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 itens variados linha ah isso é pra acabar ainda não me acostumei direito com o enderman filhote de enderman agora não me assusto mais viajou já ta na hora de trocar a skin esteem o que que tu disse? ta na hora de trocar armaduras como é que ele ta conseguindo mais nível? ai eu tenho minério se o meu se sobrar nível eu deixo pra você pegar ali na fornalha tu vai querer invadir lá? a mina abandonada? não sei foi mal quem vai fazer ai? roubei tudo não é meu sumiu o ouro vamo ver o que que você acha que vai tem que decorar o que vai sumir o que que sumiu? uma pedra o que que era? o que que sumiu? ixi nossa não tem memória fotográfica? ah não tem cerquinha o que que sumiu? o loco não fui sumir nada o que que apareceu? também não vi aparecer nada o que que sumiu? cenoura agora que entende chega de enrolação tem que pegar um balde d'água na piscina eu posso pegar? não na piscina buga tu devia te fazer um vertedor de água então tá quase ô cacete derrubou no chão pegou tudo espera ai consegui conquista ai ta pra dormir não vai querer esse ouro? não derrubou lá do meu baú só pode não tá lá ainda tá tô com o inventário quase vazio só falta uma garganta eu vou fazer uma cerquinha eu tenho cerquinha de carvalho escuro aqui não eu quero carvalho normal ah tu vai fazer o potreir gigante? não por enquanto não ah os aldeão morreram por esse golem ai não protege? serve pra nada cadê? ah não só que falta é o golem morreu não ele tá ali mas ah tá os dois aqui vamos fazer troca com eles ligeiro? tem papel ai? tem tem que fazer tem esmeralda tem livro e esmeralda e esmeralda e dois livros escritos tem nada aqui tem que fazer tudo ah não tem livro ô o que que o bibliotecário troca com vidro aqui? o que que tem a ver vidro com vamos fazer uma biblioteca a janela da biblioteca ah então posso trocar com madeira também? tem 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 quatro livros e papel vai trocar com ele eu vou ver o que que o outro quer em troca aqui o outro é um açougueiro que é carne cru acho que tem lá no baú né? tem então tem que vamos fazer esses villars de reproduzir esse é o projeto tem que assassinar eles não esse golem ai? o golem tá me perseguindo dá vontade de matar esse golem que ele não tá protegendo certo? eu acho que o golem ainda tá com raiva daquela outra vez que eu bati nisso coloca armadura que tu fica diferente daí ele não te conhece mais papel ele quer nossa mas esse bibliotecário aqui é um lixinho não tem carne cru? tem que matar um pouco só pra pronto pode pegar tudo aquele ferro que tem lá dentro pra você que ferro? tem um ferro lá na sandra pode pegar pra você pegar xp eu não preciso mais então o que que você vai fazer então? agora vou lá encantar encantar o que? quanto você tá indo? ah eu esqueço eu vou no meu quarto sempre não tá nos debaixo do meio e embaixo é pouquinho por isso peguei tudo ninguém dá nada de graça vamos eu tô ó ó ó ó 17 aí agora eu vou poder ficar fodão aí eu não vou pegar água pra ver se dá xp o que que eu ah eu sempre esqueço do lápis lazuli tem que fazer um baú só com o lápis lazuli aqui é e o celeiro também nós ia fazer a sala dos baús e coisarada e tudo ah você atravessa por cima da casa por isso a gente chega tão rápido é a talha oh não conseguiu pular what are you doing? consegui o progresso enganando trolando nossa agora eu tô forte olha p3 p4 p3 p4 me dá uma espadada aí com a espada com um aspecto flamejante? não não tá afiação 2 tá só pra ver o tamanho de coração que eu perco meio oh louco só meio devolve minha não quero dar um ataque crítico agora ah daí vai quebrar minha armadura não vai pode dar depois você me paga meio meio só meio devolve to pega não quero mais dá uma não espera aí deixa eu me alimentar primeiro porque senão quero ver a força da minha um um e meio é antes eu vi só meio por causa que eu tava bem alimentado olha eu entrei aqui na sorte nem vi se podia não agora sim vamos para o nether o nether o nether as a um e e tí as